E aí galera do YouTube, voltei eu, Sam Pilger, mais uma vez aqui no nosso canal trazendo a dica bem bacana para você que teve problema no seu portão eletrônico, controlezinho de entrar no carro, entrar na garagem, com o carro aí, sem sair do carro. Então galera, é o seguinte, se você está aí na sua casa e teve uma chuva na sua casa e queimou o seu portão eletrônico, não se desespere, tá? Galera, é o seguinte, tem aqui uma solução para o seu problema, é o seguinte, normalmente queima duas coisas, a primeira coisa é o fusível, tá? E queima o relé de abertura ou de fechamento do seu portão, muito fácil você resolver esse problema, tá? Você vai abrir a placa, eu vou mostrar para vocês, abrir aquela centralzinha lá do portão, vai ter dois quadradinhos, tá? Normalmente, esse quadradinho é preto ou ele é azul, vou mostrar para vocês. E aí, você vai entrar na internet, vai fazer a compra dessa peça e vai estar retirando e soldando a peça nova, resolver o seu problema. Olha só galera, esse aí é uma alternativa, não é que possa ser totalmente essa peça não, pode ser que seja outra peça. Olha um minutinho, o que meu aparelho de celular aqui está atrapalhando aqui um pouquinho. Pronto. É o seguinte galera, vou mostrar também a solução para vocês, de quando tiver parado aí o seu portão eletrônico devido a falta dessa peça, você vai fazer uma gabiarra, você vai abrir ele no manual, como que é o manual, vou fazer uma parte elétrica, você vai instalar lá e vai resolver o problema e você vai poder esperar chegar a peça para você colocar para funcionar. Sem mais delongas, se inscreve no canal, ative o sininho, abraço para a galera aí, bora para a placa. Bom galera do YouTube, vamos lá então. Esse portão aqui, essa placa, já falei, é a placa do portão RCG. A RCG, que deu um temporal e o portão parou de funcionar. Feito a análise da placa, eu descobri que esse relé, ele não está atracando. Na verdade não é esse relé aí, são esses relézinhos aqui, vou procurar aqui rapidinho aqui no meio da bagunça, são os relézinhos azuis que vem nessa placa, tá? Esse aqui ó, pronto. Esse relézinho aqui ó, com esses cinco pininhos aqui, vou virar a placa aqui. Então tá, o que eu fiz? Eu troquei a placa, o relézinho, comprei, comprei por valor tá gente? Comprei isso aqui na internet, veio um errado. Uma porcaria dessa aqui, o cara me cobrou 13 reais, mais 28 de frete, são quase 50 contas essa porcaria aqui. E aí, eu descobri que essa peça aqui também é paralela, eu comprei a original, a plaquinha aqui, deixa eu chegar perto aqui pra vocês verem aqui a especificação. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo focar. Então, eu não vou conseguir focar, mas tem escrito aqui ó, Metaltex AZ1RC2, 12 volts, 10 amperes, 125 volts, tá bom? Que a minha rede aqui é 125. E enfiar a tomadinha. Pronto, a placa já deu um sinalzinho. O que que eu faço agora, galera? Eu pego um controle, um controle, tá aqui, desse portão, é esse controlezinho aqui, tá vendo? E vou atracar um pra um lado, ó. Peraí. Bom, galera, então tá aqui ó. Vou atracar o motor, rodou pra um lado, parou, rodou pro outro, parou, rodou pro outro, parou, vou chegar mais perto aqui pra vocês sentirem ele atracando, ó. Vamos lá. Show. Então é isso aí, galera. Se o portão eletrônico de vocês derem algum problema, façam isso, tá? Façam isso, que com certeza a primeira coisa que queima são esses dois inversores aqui, ó, os dois relays. Quando você liga, ele atraca pra um lado e depois quando você liga, aciona de novo, ele atraca pro outro, tá? Depois eu vou ensinar vocês passo a passo lá de como configurar esse portão aí. Valeu, galera! Tchau. Tchau. Tchau.